Olá pessoal, a receita de hoje é um brownie de chocolate muito saboroso, ele fica bem molhadinho por dentro, é muito fácil fazer essa receita e vale a pena você fazer aí na sua casa porque todo mundo vai amar. Mas antes de começarmos a nossa receita, já se inscreva aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrita ou inscrito e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com amigos, familiares e nas redes sociais também. E dando início a nossa receita, em um recipiente eu vou colocar 4 ovos inteiros e 1 xícara e meia de açúcar correspondente a 300 gramas, tá? E com a ajuda de um fuê eu vou mexer todo esse ovo com a nossa açúcar até ele virar um cremezinho bem esbranquiçado. E depois que eu fizer isso eu vou reservar esse recipiente. Isso porque agora em um outro recipiente eu vou colocar cerca de 200 gramas de chocolate meio amargo. Mas você pode utilizar também o chocolate ao leite que vai dar certo. Vou colocar 3 colheres de sopa de margarina, mas você pode substituir pela manteiga. E vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Vou mexer bem para não queimar porque a gente precisa que esse chocolate se derreta por completo. E ele tem que ficar assim como vocês estão vendo, tá pessoal? Bem líquido mesmo. E agora nós vamos pegar aquela misturinha que nós já começamos a fazer com o açúcar e o ovo. E vamos acrescentar esse chocolate aí derretido junto. E eu vou colocar e vou ir mexendo bem para que todos esses ingredientes eles se misturem, tá bom pessoal? Feito isso, eu agora vou acrescentar 100 gramas de chocolate em pó. O que eu estou utilizando é o chocolate 50% e isso equivale a cerca de meia xícara de chocolate em pó, tá bom pessoal? Vou colocar e vou mexer muito bem também. E hoje eu quero mandar um abraço muito especial para a Cleusa de Ibirité. Muito obrigada Cleusa pelo carinho e por estar sempre assistindo os nossos vídeos. E vocês aí em casa, façam como a Cleusa também. Deixe aqui nos comentários de que cidade e estado você está nos assistindo para no próximo vídeo eu mandar um abraço super especial para você também. Eu já coloquei uma pitada de sal à nossa receita e agora eu vou acrescentar uma xícara de chá de farinha de trigo. Essa farinha de trigo não tem fermento, tá bom pessoal? Eu vou mexer muito bem e já está pronta a nossa massa. E assim fica a massa, olha, fica bem lisinha. E aqui eu tenho uma forma, ela já está untada com margarina e eu passei um pouquinho de chocolate em pó para não grudar, mas você pode colocar farinha de trigo ou se você achar necessário pode só colocar a margarina que também dá certo. E eu vou levar essa massa ao forno, ela vai ficar em torno de 25 a 30 minutos. E aqui está o meu brownie, ele já está todo assado, já deixei ele esfriar um pouquinho. Ele fica com uma crosta crocante por cima, é super normal. E eu vou passar uma faquinha aí nas laterais para ficar mais fácil para desenformar. Essa receita, além de ser muito saborosa, é muito fácil de fazer. Então, façam na casa de vocês e me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do resultado. E agora, eu vou cortar em pedaços o nosso brownie. Eu utilizei para assar ele uma forma de 20 por 23 centímetros de diâmetro, mas você pode utilizar qualquer forma que você tenha aí na sua casa. E assim ficou o nosso brownie. Ele já está pronto para ser saboreado, fora que o cheiro dele está incrível. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa e dá para fazer até mesmo para vender. Se você quiser, você pode incrementar esse brownie, colocando na massa dele, castanhas, nozes ou até mesmo amendoim torrado, que vai ficar mais saboroso ainda o seu brownie. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.